Marangas, puxou pra trás, o Bruno Guimarães cortou mais um e o Gabigol partiu, partiu sozinho. Se vira, amigo, se vira, pra cima dele, vai lá, fez o toque pro Neymar, olha a chão! Ah, se isolou! Olha só quando ele vai levantar a cabeça, olhou? Já olhou? Olhou? Viu o Neymar? Tocou pra ele? Chegou? Agora tem quando o povo rindo nada que ele foi batido.